Olá, aqui é o professor Enoch e essa é uma aula de violão avançado. Hoje a gente vai aprender a tocar a música Anunciação, do compositor Alceu Valença. Essa música traz um desafio muito interessante de tocar um pouquinho de solo, um pouquinho de acordes com um ritmo bastante interessante. Ela é bem dançante, muito divertida, fez bastante sucesso, ainda faz, e vamos aprender ela. Eu vou colocar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link com o arquivo para vocês fazerem download, tá bom? Da música completa com a tablatura e os acordes. Então vamos lá. Essa música é construída, a melodia da primeira parte dela é construída em cima de dois acordes, que vocês já conhecem. O Lá menor e o Sol maior. Então, a gente vai cair nesses dois acordes aqui, tá? O acorde de Sol é o tom da música, o Lá menor é outra nota dentro do campo. O tom está em Sol. Então a gente começa a música nele e acaba a música nele. Como que é o ritmo da música? Ela é uma puxada para baixo, uma puxada rápida para cima e três para baixo. Então a gente aplica isso em todos os acordes da música E agora vamos à melodia A primeira melodia Ela começa no acorde de Sol Sol, Lá, Si, Do, Si, Lá, Sol, Mi Mas a gente faz como essa melodia? A gente constrói o acorde próximo Que é o acorde que ele está montando Ele está montando o acorde de Lá aqui Sol, Lá, Sol, Lá, Si, Do, Si, Lá, Sol, Mi Esse é o acorde de Lá menor Então é meio como se você estivesse montando esse acorde Então você monta o acorde de Lá menor E vai, a partir da corda solta, você vai tocando A corda solta Sol, Lá, Si, Do, Si, Lá, Sol, Mi Sol, Lá, Sol, Lá Eu falo para montar já o acorde de Lá menor Porque como vocês vão cair nele Ele já deve estar pronto aqui Para ser realizado Sol, Lá, Si, Do, Si, Lá, Sol, Mi Sol, Lá, Sol, Lá E faz o ritmo De novo Agora tem uma diferençazinha A dica aqui É que sempre antes da nota do acorde Vocês preparem, deixem o acorde já preparado Então Aqui o acorde já deve estar pronto na sua mão Para você cair A mesma coisa com o Sol O refrão da música Vocês não precisam tocar exatamente a melodia Vocês podem só tocar os acordes Então como que fica Tu vens o Sol Aí vem para o Mi menor Aí o Fá maior Aqui você pode fazer o Sol Faz o Fá Fá E já desmonta Porque você vai ter que vir aqui no Dó Faz o Fá Desmonta ele para fazer o Solo Lá, Dó, Si Monta o Dó Aí toca o resto do Solo Si, Lá, Sol E volta para o Sol Então como que faz o refrão Tu, Mi, Sol U, Mi menor Aí faz o Fá Lá, Dó, Si Mi, Si Lá, Sol, Sol A dica que eu dou aqui É que a hora que você monta o Dó Você já puxa aqui Depois do Fá Lá, Dó, Si Dó, Si De novo Certo? Muito obrigado a todos A gente fica por aqui Um grande abraço para vocês A gente se vê em breve